Estou a trabalhar. Vira a dar isto, isto, isto. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Quantas pipas de vinho vão dar? Oh pá, isto pelas minhas contas dá ao meu pai três e outra mal cheia. Três? Três, três. Três pipas. E outra mal cheia. Três pipas de vinho. A tua este ano vai dar bom vinho. Bom vinho, vamos. Todos os anos vêm cá estas meninas? Claro. Porque é o seu amigo? É meu amigo, vizinho e tem vinho. E convida-o? Convida-me para ver aqui. Todos os anos é isto? Todos os anos é isto, não. Há ano passado às vezes até menos. Este ano teve muita, muita uva e pouca folha. Há anos que tem mais folha e pouca uva. Sim senhor. Obrigado. Estive, vou dizendo, a primeira vez que está cá. Claro, assim mesmo. Para a próxima vamos estar cá mais vezes? Porque nunca falhamos as filhetas de vinho. Claro, sim senhora. Nós adoramos o seu trabalho, visto que também estamos aqui sempre precisamente neste ato, porque estamos também perante esta situação que vai afetar o outro sistema que está também a englobar o sistema todo que vai proporcionar uma melhoria de coisas. Precisamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado meu. A próxima vez vou falar, não nas Bindim, mas na outra área, a conhecer as personagens. E noutros fatos que nós temos aqui. A conhecer o Rapapote por trás do Rapapote. Pode ser, não? Pode ser, sim senhora. Um dia 10 vamos terminar isto do Rapapote, não? Claro, ótimo. Pronto. E também para fazer umas passagens, sabe? Também lendo. Mas tu também tens de alinhar conosco. Lendo, mas primeiro vou fazer entrevista para sentar por trás do Rapapote. Pode ser, não? Ótimo. Está o convite feito. Depois temos de alinhar. Está ótimo. Pode trazer ali o Augusto para desligar a máquina, que ele percebe disso. Augusto, desliga-no. Vai lá tu, vai lá tio. Não, não, não. Não, não.